Música Kowalski, Kowalski! Música Muito bem, então estamos aí Eron Reins, banda Replicantes Um orgulho para nós do Metal com Batata Com uma banda tão clássica e histórica Do punk do Rio Grande do Sul Tudo bom, Cristiano? Prazer em falar para o pessoal Que escuta a rádio e todo mundo Beleza Gostaria que tu desse uma resumida para ti Falando dos principais fatos Que te marcaram aí No Replicantes de toda essa história aí 38 anos Ah, cara É difícil assim, né, cara Aquele início, né Quando a gente foi contratado pela Pela gravadora, né Pela RCA Foi bem bacana, assim Porque era uma coisa que nasceu Como uma brincadeira, né, cara A gente não tinha intenção de sair da garagem, né Que a gente começou a tocar, né Então quando a gente foi gravar O primeiro disco em São Paulo E os shows, né Os primeiros shows em São Paulo lá Foi uma época bem bacana, assim, né Bem de... Era tudo... Era tudo uma aventura, né Tudo legal, assim, né E eu acho que uma outra Uma outra coisa marcante da banda Assim foi as três turnês para a Europa, né E a gente foi Em 2003 e 2006 Com o Vander, né No bocal E em 2014 com a Júlia, né Sim Então no total a gente fez 63 shows lá na Europa, né Nas três turnês, né E foi bem legal também Foi... Tirando shows aqui no Brasil, né Shows em Belém do Pará E Recife Lugares, né Que... São praticamente tão difíceis E longes para ir Quanto ir para a Europa, né Então, assim São momentos bem legais, assim, né Mas marcantes mesmo Assim, acho que foi Aqueles três primeiros discos, né Gravados lá em São Paulo E as turnês Que foi uma coisa muito bacana, assim, também, né Viajar junto Passar... Passar um mês, né Nas duas primeiras turnês E vinte dias com a Júlia, né Assim, vai... Passar juntos, né É... É uma coisa legal E ao mesmo tempo difícil, né Porque... É um convívio diário Vinte e quatro horas, né Sim, vinte e quatro horas por dia Não é fácil É, mas foi... Foi super legal As três turnês, assim Foi super de boa, assim Super legal Legal Foi bem marcante, né Inclusive, só para você saber Nosso programa vai ao ar Em três rádios em São Paulo Na Mutante Rain Americana Na Xmera E na Baixada Santista, inclusive Ah, legal O coração aí O coração pessoal de São Paulo A gente tocou Olha Tocou No início da banda Eu acho que a gente Perigava tocar mais em São Paulo Interior de São Paulo Do que aqui Porque aqui a gente tocava também Mas era bem Era bem parelho Assim, a gente tinha Muitos shows em São Paulo Muito Muito fã Tá certo E como é que foi essa história aí Quando a banda decidiu se formar Foram decidir o instrumento Que cada um ia tocar Quando decidiram realmente ir para a loja comprar É Que era um guitarrista conhecido Aqui de Porto Alegre Baita música Daí ele botou Embaixo de uma guitarra No balcão Assim, né E eram os mais baratos Quem estava pagando Era o nosso pai lá E eram os baixo guitarras reis Sabe Que o corpo era igual Era do mesmo tamanho E aí eu olhei assim E daí Como o Cláudio tinha feito Já um cursinho De um dia Na Inco Sul De violão De um dia De um dia Aí eu Vai, escolhi o baixo Porque eu via Pô, de baixo tem quatro cordas De repente é mais fácil tocar, né Sim Daí a gente pegou Pegou essa formação aí E eu acho que No fim das contas Acertamos Todos assim Acertamos, né Total acaso E aí a gente começou a tocar E logo depois O Vander entrou, né Porque o Gerbasi Nunca tinha tocado bateria, né Então já é Já é uma coisa difícil E aí ele Ele tocava a bateria E cantava, né Daí a gente Não, tá Tá muito difícil E tal, né E aí a gente Aí o Vander era amigo do Gerbasi Eles tinham servido no exército juntos, né E deu uma coincidência Que o Vander ligou pra nós um dia E aí de barba Ele não tá afim de cantar aí, né Você tá precisando de um cantor e tal E aí, cara Tipo, ele tava no Rio Eu acho que dois dias depois Ele tava em Porto Alegre Já tava ensaiando A gente mostrou uma fitinha Cassete Que a gente tinha gravado umas músicas E aí ele Entrou na banda E foi bem isso, cara E aí a gente começou a A tocar na garagem de casa E os amigos Iam ver Apareciam e tal, né E aí começaram a botar Botar pilha, né De, ah, vocês têm que tocar Principalmente o Gordo Miranda, né O Gordo Miranda no início Foi o grande incentivador De a gente sair do Sair da garagem E ter a cara de pau De tocar pra público, né Sim E foi isso, cara E aí foi acontecendo Aí a gente gravou Nicotina Né Levou uma fitinha Cassete Na Ipanema Né Tá pro Mauro Borba Me lembro direitinho Eu e o Vander chegando lá E entregando a fitinha pra ele e tal Aí o pessoal Começou a ligar Pedir a música, né Os amigos Começaram a ligar e tal Aí depois a gente gravou Surfista, né Gravamos o Compacto Duplo Aquele, né Daí já Surfista já começou a ser Sucesso também Loco assim, né E aí começou Daí começou a Pintar show, né E aí a gente foi Encarando a brincadeira, né E com o Compacto Surgiu O lance aquele Do Rock Garage, né A gente foi convidado pelo Ricardo Barão Pra participar do Rock Garage E naquela época, cara Começou a encher Gigantinho e Araújo Viana Com bandas daqui, né Teve aqueles rock Mificados, né Que tinha Pô, deu 12 mil pessoas No Gigantinho E isso aí chamou a atenção Dos caras de São Paulo, né Aí os caras Diziam, olha lá Lá No sul Lá tá acontecendo Um troço legal Que assim, que bandas locais Estão levando um monte de gente, né Bem, bem Quem teve bastante importância Na divulgação dessas bandas Assim, foi a Rádio Ipanema O Ricardo Barão Era da Rádio Ipanema, né Era a programadora Apresentadora, né E aí pintou isso aí Daí a RCA Mandou uns caras aqui Pra verem O festival e tal, né E eles acabaram Contratando as cinco bandas, né Os Replicantes O Defala O Garotos da Rua TNT E Engenheiros do Havaí Daí nesse Com essas cinco bandas Foi gravado O Rock Grande do Sul, né Sim O É O Rock Grande do Sul Que aqui tinha duas músicas De cada uma dessas cinco bandas, né E aí Que eles ofereceram Contratos individuais Para as bandas, né Para gravar Dois LPs Ou três No nosso caso Eram quatro LPs Aí a gente acabou Abrindo mão do quarto, né Aí o quarto disco Que é o Android Já é o nosso primeiro disco independente, né Quer dizer Tirando o compacto duplo Aquele primeiro, né Sim, sim Mas foi assim Não, foi assim Que começou tudo, né Show E na época lá Tu lembra Quando vocês começaram A criar essas músicas Quais foram assim As principais influências De vocês Que acabou Gerando o som Do Replicantes Olha, cara É que assim Uma coisa É a influência Que a gente ouve, né Sim Eu digo assim A minha influência musical Por exemplo É muito diferente Da do Cláudio O Cláudio O meu irmão, né O Cláudio Ele é quase oito anos Mais novo que eu Então na época Eu ouvia muito Ouvia muita música clássica, né Daí passei pra rock progressivo Daí passei meio Pra conhecer As bandas punk, né E o Cláudio Antes da gente começar a tocar O Cláudio ouvia O Cláudio ouvia Rock, né Também assim Mas ele curtia discoteca também Porque ele era Ele era super guri, né Então assim E o Gervasi O Gervasi também Curtia muito Beatles Stones Stones principalmente, né O Vander também Era roqueiro Mas também curtia Um monte de sons Assim Mas uma coisa São essas influências Que o cara tem, né E outra coisa É o que o cara consegue tocar, né Sim, sim Até como tu falou Vocês foram tocar Até nem tinham definido Que cada um ia tocar, né Só podia Só podia sair uma coisa punk, né Cara E aí E saiu uma coisa punk Híbrida, assim Porque justamente Por causa dessas influências Diferentes, né Então assim Eu digo que Toda música clássica Que eu ouvi Que eu continuo ouvindo Continuo gostando Quando eu vou compor Não tem como isso aí De alguma maneira Não entrar, né Como a gente toca De ouvido, né Assim Tudo é influência, né Mas As influências Punk, diria assim No início Era aquelas bandas Dead Kennedys, né Ramones Sex Pistols Clash Aquelas bandas UK Subs Lá E GBH Basicamente Aquelas ali Que falam Na festa punk, né Sim, sim O Gerváss Ali deu uma Uma Resumida, né No que a gente Começou a curtir Porque aí sim, né O punk Digamos A gente começou A curtir junto Nessa época Assim, né De começar Um pouco antes De começar a tocar E tal, né Eu sempre digo Assim que o disco Mais punk Que eu ouvia Na época Era aquele Rock and Roll Animal Do Lou Reed, né O disco duplo, né Que é uma paulada E pra mim Aquilo ali É tri-punk E é de 7 e 2 Então tem Tipo o Studios Também, né Que é mais ou menos Dessa época, né Então tudo isso aí Foi influenciando Mas o resultado Que poderia sair Só podia ser punk, né Podia ser hardcore Porque ninguém sabia tocar, né Então saia Aquilo que saia, né Legal, show Querendo falar também agora Como é que ocorreu a entrada Da Júlia Bart Aí na banda Ó, a Júlia foi o seguinte, né O Embora Embora as pessoas A maioria ache Que Que a Júlia Entrou há pouco na banda A Júlia já tá há 16 anos Na banda, né A Júlia entrou A Júlia entrou em agosto De 2006 Porque assim A banda, na verdade Ela teve poucos integrantes, né Ela começou com 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 A formação aquela Né Do início Lá com o Vander O Gerbasi Eu e o Claudio, né Aí o Depois do terceiro disco Do Papel de Mal, né O Vander começou A carreira solo dele, né E E aí Pediu pra sair da banda, né Aí o Aí o O Gerbasi Diz assim Cara, assim Então não vamos Não vamos procurar Um vocalista Vamos procurar Um baterista Porque eu vou cantar Quero cantar E aí o Kleber O Kleber era Nosso produtor E E tocava a bateria Numa banda com o Claudio Cara, os Cobaias E então Aí a gente Diz, bom Vou pegar o Kleber, né Tranquilo Já é nosso produtor Já toca com o Claudio, né Cara E já tocava, né O Kleber já tocava Então o Kleber é um também Outro que entrou na banda O Kleber tá 32 anos na banda Aí O Gerbasi Né Tinha 500 atividades, né Diretor de cinema Professor da PUC E tinha três filhas pequenas Que ele tinha pouco tempo Pra conviver e tal, né E E aí ele resolveu Que não dava mais Ele tinha que escolher Alguma coisa Ah, e não esquecendo A Luciana também, né A Luciana Tomasi Sempre Sempre participou da banda Desde o primeiro dia Como produtora, né Depois ela Resolveu tocar um teclado Então tem bastante participação Dela nos três primeiros discos Aquele, né Então não esquecendo A Luciana Os vídeos clássicos Ali com ela no teclado Muito chão Senão depois ela fica brava Dizendo que a gente Nunca diz que ela era da banda Era da banda Foi sempre da banda E sempre vai ser uma replicante E aí quando o Gervasi Quando o Gervasi saiu Pediu pra sair Por coincidência Assim também A gente encontrou o Wander Perguntou se o Wander Não queria voltar E tal E o Wander Voltou Aí Que através do Wander Assim Do Zé Do Zé Da No Rest Que eles tiveram Essa ideia De ir pro Europa E tal, né Aí o Wander Ficou de 2003 Talvez do fim de 2002 Se eu não me lembro direito Até 2006 Até o meio de 2006 Mas em 2006 Ele já tava de novo Com a carreira de solo dele Legal, assim Bombando Então ele tinha Ele várias vezes Ele ficava fora de Porto Alegre Aqui, né E a gente meio que Ficava meio assim Por não poder fazer show Porque o Wander Não tava aí, né Aí a gente teve uma ideia De um projeto Que foi bem bacana também Que a gente fez Que era Mulheres Cantam Replicantes Que a gente convidou Umas amigas nossas E não necessariamente Cantoras Pra cantar Pra escolher a música Que elas quisessem Cantar Os replicantes E cantar conosco A gente fez dois shows Um no Ocidente E um no Garagem Hermética E a Júlia Foi uma das que Se destacou Assim, né A Júlia tem um vozeirão E isso era Nossa conhecida A Júlia era muito amigo Do Gerbasi E do Wander Mas do Gerbasi Até porque ela trabalhou Em alguns filmes Do Gerbasi Como atriz E teve também Dois shows Que a gente fez Só com ela Um dia Mundial do Rock Aqui na usina Do Gasômetro E um show Na Redenção Da Back in Black Que daí foi só Com ela cantando E quando o Wander Diz que Que não ia mais Dar pra conciliar De novo A carreira solo dele Com os replicantes A gente Primeira pessoa Sem dúvida nenhuma A gente Sentado Eu, o Kleber E o Claudio E pensamos assim Cara, vamos convidar Um cara Vamos convidar Vamos deixar a Júlia Vamos convidar a Júlia Pra continuar na banda E até pra Porque qualquer vocalista Ia ter Tipo Uma comparação Com o Wander Que não ia ser legal A Júlia A Júlia tem Contestação E tal Mas cara A gente não teve Dúvida nenhuma Não passou Nenhuma outra pessoa Na nossa cabeça Pra convidar Antes da Júlia E deu super certo Deu super certo Acho que a banda Tá na sua melhor fase Legal Bom tu lembrar Um abração Pra galera Da NoHash Que tava passando As vistas Que viu os vinil deles Conheço Ele tá uns 25 anos Meus amigos A galera Zé Aline O Zé Inclusive O Zé Tocou nessa Nessa turnê De 2014 Ele Ele produziu Como as duas primeiras Turnês Ele que produziu Ele que fechou Todos os shows E tal E Como o Kleber Não pôde Por lanche de trabalho Ele não pôde Nessa Turnê De 2014 O Zé Foi como Produtor E baterista Foi bem legal Também Porque são Dois estilos Bem diferentes Mas foi Bem legal Também Foi uma experiência Bem legal E o Zé Já era praticamente Da banda Também Depois das duas turnês Também convivendo O mês inteiro Na Europa Foi bem legal Show Mas vamos Vamos de música Chega de papo Por enquanto Vamos escolher Duas antigas Escolhe aí Pra gente finalizar Esse primeiro bloco Vamos botar Que o pessoal Mais curte Que é surfista E festa funk Beleza Vamos aí Com esses dois Sonsastas Replicantes Finalizar O primeiro bloco O primeiro bloco Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, chuta a calhota Vai, chuta a nossa borda Oh, chuta a calhota Vai, chuta a nossa borda É, mas quando entra na água É, na primeira passada É, ele não vale uma nada Ele não surfa nada É, mas quando entra na água É, na primeira passada É, ele não vale uma nada É, ele não surfa nada É, ele não surfa nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Agora ela pisando nela Fica de cola Descosta, descosta, descosta Quero uma festa que não tem sonho Faço muito neles Mas quero os Ramones Quero uma festa que não tem Fazer na cruzinha Como na idade Que vez eu se poupar Quero uma festa, fã 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 Quero uma festa, funk Quero uma festa, funk Quero uma festa, funk Quero uma festa, funk Quero uma festa com os genetis Eles é que sabem o que é radicóis Depois da resfriada afastar o seu ris Vou guiar o moito-diz do seu sentimento Quero uma festa, punk Quero uma festa, punk Quero uma festa, punk Quero uma festa, punk Eu quero uma festa, punk Quero uma festa, punk Quero uma festa, punk Quero uma festa, punk Voltamos então para o segundo bloco Com o Heron, da Replicantes Começar agora falando dessa atual fase Como nós conversamos ali no final do bloco Já dura 16 anos Agora tu vai ter que dizer qual é o segredo Para uma banda conseguir Se manter todo esse tempo com uma formação Olha, cara É assim, cara Manter aquilo que sempre foi desde o início Que é o lance da brincadeira De não levar muito a sério Não esquentar muito a cabeça Nunca ter pensado, por exemplo Em sair de Porto Alegre E morar no Rio, em São Paulo Porque a gente viu muitas bandas daqui De amigos nossos aqui Que fizeram isso E a banda acaba não resistindo Porque eu acho assim O que acontecia muito Era se o pessoal ia tudo morar Num AP, digamos No Rio de Janeiro, em São Paulo E isso já é difícil 30 dias numa turnê Já é difícil Então, isso aí A gente sempre teve A gente sempre teve emprego aqui Talvez o Vander foi o único Que realmente passou a viver de música Sim Talvez até por isso Que por causa da carreira solo dele Ele teve que largar os replicantes Mas a gente É bem isso, cara Não deixar ser estresse No momento que começasse a ser um estresse Um fardo Daí vai perdendo a graça Uma obrigação, digamos assim É, e eu acho que o fato De eu e o Claudio Sermos irmãos Também ajuda também, né, cara Porque com o irmão Com o irmão o cara briga E no outro dia Tá de boa, né, cara Então não tem esquema, né Tá certo Vamos falar sobre Inclusive o último disco Foi o Libertar Lançado em 2018 Pra quem ainda não conhece Esse último trabalho de estudo Querendo dar uma Pincelada por cima Falar sobre esse último disco De estúdio de vocês Com músicas novas É O A gente tem dois discos Com a Júlia Que é o 2010, né Que foi o primeiro dela E o Libertar, né E no Libertar Eu acho que a grande diferença É que É que já tem muita coisa Da Júlia, né A Júlia já tava bem mais Inserida na banda, né E colaborou com Com composições, né E Tipo assim Tem duas músicas Que eu e ela fizemos Eu na bateria E ela tocando baixo Que a Júlia tá tocando baixo Agora super bem também, né Em várias bandas Na 3D Na Cinema do Timor E Então eu acho que A característica do Libertar É justamente isso Assim, ó Já uma participação Bem mais, né Efetiva da Júlia No disco, né E é um disco Bem empurrado, assim Eu acho, né Bem bom O legal, assim É que a gente tem Muito retorno de fãs Muito fãs mesmo, assim Que curtiu muito a banda Aqueles E os caras Cara, é o melhor disco Da banda, sabe E Que eu concordo Inclusive, até Mas É bem legal Acho que é um baita disco Né Pesado Atual Como todos sempre foram, né Os Replicantes, né Uma coisa, acho que Bem característica Os Replicantes São músicas que parecem Que não envelhecem, né Tipo, a gente Canta músicas Hoje, assim Que tem De 30 35 anos atrás Que tem Parece que tu tá falando Da situação atual Do país Do mundo, né Então isso é uma Coisa É uma coisa Bem interessante Assim, da banda, né E eu acho que no Libertar Também Libertar também Tem essa Qualidade, assim, né De letras atuais, né E que Que não perdem, né Claro Tem algumas músicas Que perdem um pouco Assim, né No tempo, né Se tu fala De alguma coisa Específica, né Sim Tá acontecendo Mas a grande parte Das letras São letras Que a gente Pra poder cantar Daqui a 20 anos Que também Não tá sempre atuais Porque Tem problemas Que não são De um dia pra outro Que se resolvem, né Sim, sim Inclusive Eu acabei esquecendo De perguntar No outro bloco Da artista Que consegue citar Os discos mais importantes Da Replicante Ah, cara Importantes Eu não sei Eu posso te citar Os que eu mais gosto Sim Pode ser Pode ser É Eu acho, assim Eu gosto muito Do Libertar Gosto muito Do Android Sonho com guitarras elétricas Que é o primeiro Com o Gervásio no vocal E E Daqueles três primeiros Lá Eu gosto mais Do História de Sexo e Violência Eu acho O Vortex É um disco Importantíssimo Assim, né Mas eu Eu gosto mais Do História de Sexo e Violência Por ser o segundo Mas eu acho Que é isso Acho que são Meus três Meus três Discos prediletos Assim, né Sim Sabe que foi engraçado Uma vez Eu fui Novo Hamburgo Num shopping Lá Eu tava fazendo Um trabalho De conclusão Num curso técnico De turismo Do Sebrae Cheguei lá Achei os discos Turevortem Aqui no mercado público Tem Só que é engraçado Eu comprei no shopping E eram CDs Piratas De vocês Quando eu cheguei Em casa Que eu fui ver E eram piratas Naquela época Antigamente Lá Inícios dos anos 90 Eles faziam Discos piratas Que pareciam Originais Praticamente Eu pegava Olhava o disco Eles tinham Encarte em cima Do top CD Sabe que Sabe que Eu acho assim Cara Eu acho Mais importante É preferível Ter um disco Pirata Do que não ter Porque se é Para uma Se o Agorizado Da vai na loja E aí pergunta Tem disco Tem disco Dos replicantes Não tem O cara vai Comprar outra Coisa O pirata Ele vai Comprar Dos replicantes Sinceramente A percentagem Que o músico Ganha De um disco Vendido Prefiro Que o cara Tenha O disco Pirata Do que Não tenha Sabe Que os LPs Em vinil Tem aqui No mercado Público De Porto Alegre Tem ali Uma feirinha Aquela feirinha Que tem de discos Nos sábados Eu já encontrei Os três Ali O papel De mal Futura Vortex História De sexo Vio Bem carinhos Por sinal Pois é O problema É esse Do vinil Atualmente Mas é o que vale Não adianta O mais caro É o compacto Sim É mais clássico Mais difícil De achar Inclusive Eu já vi Eu já vi A venda Por 250 reais Sim Sim Imagino Imagino Com certeza Com certeza Inclusive Nós estávamos falando Do disco A música Que dá nome A ele Vocês acabaram Fazendo um clipe Com participações De 72 fãs Querendo falar Sobre a produção Deste Onde surgiu Essa ideia Pois é Durante Durante a pandemia A gente Pensou Como a gente Não estava ensaiando Praticamente Não saia de casa A gente pensou Em produzir Clipes A gente participou De algumas lives Tocando Tocamos Procidente Na Marquise Também Na Marquise 51 Que era Nossa produtora Na época E Dessas ideias A Júlia Teve a ideia Do clipe De libertar De pedir Colaborações Eu acho Até que não foi Libertar Eu acho Que de colaborações Foi o feminicídio Não foi Agora eu não Lembro Que a gente No release De vocês Estava a libertar Então tá Então libertar Também teve Também foi No mesmo esquema Da gente pedir Para os fãs Mandarem Colaborações Mas eu sei Que o feminicídio Também O feminicídio A gente pediu Também Para o pessoal Participar E foi bem legal Porque foi Tipo assim O libertar Tem várias músicas Que tem clipes Que de repente Vem mais Do que outros discos Que tem um disco Tem uma música Que é Nightmares Que eu pedi Para um amigo Para um amigo meu Que trabalha Com stop motion Com bonecos Que ele mesmo faz E cara Ficou um clipe Sensacional Para mim Um dos melhores Clipes Dos aplicantes Porque ele é muito bonito E eu sei O trabalho Que deu Para o Giovanni O Didio Fazer Ficou um trabalho Espetacular Mas foi uma época Bem A gente aproveitou Para produzir Bastantes clipes Agora a gente Está Agora a gente Está começando A compor De novo Letras E aí Porque a gente Geralmente A gente compõe No estúdio Juntos Mas aí Um leva uma letra Daí o outro Tem uma música Daí tem caixar ali Ou a gente faz tudo Na hora Mas assim Uma letra é sempre bom O Cláudio O Cláudio tem um livrinho Com um monte de letras Então Não falta muito Então eu acho Que provavelmente É certo Que em 2024 Que vai ser Os 40 anos Da banda Certamente Vai ser lançado Também Um disco novo O pessoal Pode ter certeza Que vai sair Além de uma Biografia Também da banda Que está sendo Escrita também Pelo Juan Acosta Que é um amigo nosso Que vai ser bem legal Também Que está Também previsto Para a gente lançar Nos 40 anos Da banda Show de bola Inclusive era O que eu ia perguntar Os planos de futuro Então Realmente Precisa trabalhar Num disco Então Para os 40 anos Essa biografia Aí É E vai ter Um show Certamente Com todos De novo Sim Sim Como teve Dos 30 anos É o que eu ia comentar Eu estava naquele Dos 30 Era uma segunda-feira No Paro Opinião Opinião lotada Toda ali Os integrantes A galera Foi maravilhoso Esse show Acho que a gente Tocou umas 40 E poucas músicas Tanto que Eu e o Cláudio Eu e o Cláudio Somos únicos Que tocamos Em todas as músicas Sim E aí a gente Fez um A gente fez um Set list De modo que Tem Tem uma música Que é Clones de Stallone Sim Que é do Android Sonho com guitarras elétricas Que é Que é só Que só a Luciana E o Germás Cantaram Sim São os flores de estamba É Para eu e o Cláudio Poder ir no banheiro Dar uma aliviadinha Sim Para dar o tempo Tem que ficar Duas horas e pouco No palco Se sair É meio complicado O negócio Ah sim Com certeza E querendo falar Sobre esse show Que vai rolar No dia 9 De outubro No Bairro Opinião Ao lado dos Garotos Podes Qual a expectativa Aí Pô Acho que vai ser Um showzaço Né cara Porque duas bandas Duas Da resistência Do punk rock Brasileiro Né cara Até o Garotos Podes Mais antigo Do que nós Até né E Mas a gente Já tocou com eles Né O segundo Cláudio A gente já tocou Em São Paulo Lá no início Também eu não me lembro Muito direito Eu lembrava A gente tocou Em Curitiba Com eles Não faz muito tempo Já era Já com a Júlia Agora E foi bem legal Porque foi Replicantes Cólera Garotos Podres Ratos de Porão E Inocentes Ah Foi bem legal Foi um showzaço E agora Tocar de novo Com garotos aqui Vai ser muito legal Primeira vez em Porto Alegre No caso E eu acho Que tomara Que livre Desse pesadelo Que a gente Que nos Que nos Nos persegue Há quatro anos Tomara que dia nove de outubro A gente já tenha Deixado isso aí Para trás Com certeza Com certeza Esses dias que eu me dei conta Cara Esse show de nove de setembro Pode ser De nove de outubro Pode ser melhor ainda Se isso aí acontecer Com certeza Com certeza Torcemos por isso E Como é que você Em relação a esse show aí Vocês já pensaram Em relação ao set list Dá para falar alguma coisa Em relação a isso Ou já estão pensando É Ontem eu até perguntei Para a Paola Que é a nossa produtora Ela falou que é um show De quarenta e cinco minutos Então nós vamos Fazer aquilo ali Tocar o máximo possível De músicas Em quarenta e cinco minutos E E vamos ter que nos puxar Porque depois vem garotos Não vai dar para Tem que aumentar a rotação Tem que aumentar a rotação Nas músicas É Mas é isso que eu acho legal Cara Eu acho legal Que vai ser um show legal Porque são duas bandas Muito pilhadas Vai ser um showzaço Assim né Vai ser Tipo Ninguém vai ficar parado Por umas duas horas Lá É isso aí Não sei se vocês Têm mais datas Com o nosso Aqui nós vamos divulgar Até terça Quarta Que vai ser ali Cinco Quarta Se ele é divulgar mais show Fica à vontade Sim O que eu sei Que tem um dia 16 De dezembro Em Gramado Se eu não me engano Na sociedade Gramadense Tomara que eu Tenho já certo Mas eu acho que é isso E depois Eu vou dar uma viajada Então a gente vai dar Tipo uns 20 Não é que no verão No verão é complicado Porque Sempre Férias Só vai para a praia Todo mundo trabalha Exato Daí o Kleber Tem um filho Eu ia dizer pequeno Mas já está com 11 anos Então já tem Mas assim O Kleber é um cara Que sempre vai para a praia No verão com a família O Claudio também Só quer descansar É isso Então no verão É mais complicado Da gente fazer show Tem que ser uma coisa Bem com antecedência E até para ver Onde é que cada um vai estar E não adianta só marcar Marcar o show Tem que marcar ensaios também Sim No verão sempre Comprica um pouco mais Mas se eu decido Dia 16 de dezembro Certamente é o último Nosso do ano Porque depois eu vou viajar E só volto em janeiro Então pessoal Vamos lá Vamos para Gramado Lá Pena que é verão Porque a serra No verão É quente Vamos lá Perder um peso Mas querendo ou não Lá é uns 5 graus Abaixo do que aqui É um pouco mais fresquinho Normalmente É E é muito legal Tocar no interior Aqui Sempre foi Com certeza Mas então Uma honra ter você aí Muito obrigado Pela oportunidade De chegar Os nossos fãs Aí E convidar Para conhecer Eu vejo assim Tem muita gente Que não conhece A banda com a Júlia Por incrível que pareça Então eu digo assim Cara Procurem conhecer Porque está Muito bom mesmo A Júlia Deu um pique novo Para a banda Com uma energia E trouxe Muito legal Que ela trouxe Também um público Feminino Muito grande Para a banda Que admira muito Ela E ela é um exemplo Para as gurias E muito legal Bem legal Essa Aquisição Digamos Porque sempre teve Gurias que gostavam Gostam de pã Mas com a Júlia Na banda Aumentou um monte A presença feminina Nos shows Aí até a Júlia A Júlia brinca Com os caras Deixa as gurias Virem para frente Aqui também E tal Está bem legal Está bem legal O clima dos shows Inclusive o primeiro Ali dela Lá de 2010 Que tu falou Eu tenho aquele Libertar Eu não adquiri ainda Mas com certeza Vou adquirir Sou um fã Catedrinho Há muito anos Meu programa É de metal Eu abri o parênteses Aí para esse show Clássico Que o Fisca Nós somos parceiros A tempo Tocamos junto Em 97 E o baixo tonante Eu toquei na época Ele com a banda dele Eu com a minha Como alcoólico Na época Junto Antônio da Patrulha Ah, me lembro do nome Nós tocamos junto Na época E aí agora Pelo metal com batata Ele me convidou Para fazer a cobertura Já entrou Eu listei o mal Agora hoje Estou entrevistando você Aí vai Tudo para o bolso Se der certo A gente Se fecha Lá Dia 9 Lá Mas deixa uma mensagem Agradecimentos finais E já pega as duas músicas Para a gente finalizar Essa verdade Não, eu vou agradecer Então a oportunidade Participar do teu programa É muito legal Sempre é legal A gente conversar Com o público Esclarecer umas coisas E falar Então vamos Vamos com duas Duas músicas Com a Júlia Eu acho que bem Tipo Maria Lacerda Que é Eu diria Assim que é o novo Hit da banda Que é do Do disco 2010 E toca libertar Para ver se a gente Se liberta disso aí Certo É isso aí Valeu Eron Valeu Obrigado Nos vemos dia 9 de outubro Um abração Tchau Um abraço Tchau Tchau Ele estava certa Viva Maria Nascerá Livre de estolas Livre de igrejas Livre de dogmas Livre de muletas Direito ao prazer sexual Independência social Livre de escolas Livre de igrejas Livre de dogmas Livre de muletas Direito ao prazer sexual Independência social Para ela o amor só seria livre Quando as mulheres não fossem mais Compenidas aos braços dos homens Por estarem sendo submetidas a contendimentos financeiros Seja pelo casamento Pela prostituição Ou pela escravidão do salário Ela estava certa Viva Maria Viva Maria Lacerda Uma anarquista brasileira Viva Maria Lacerda Livre de escolas Livre de igrejas Livre de dogmas Livre de indimuletas Direito ao prazer sexual Independência cultural Livre de dogmas Nascido no ano de 64 Fugiu do exército, foi ameaçado Na parede da escola general e Jesus lado a lado Criada por uma família devota Sem direito ao prazer, amou uma garota E agora pros seus pais ela está morta Na televisão tudo é mal contado E a gente acredita, acomodado O tempo passou ou ficamos no passado Por Deus culpado Por farda ameaçados Por Deus culpado Por Farda ameaçados Por Farda ameaçados Liberta! Liberta! Vivendo no ano de 64, fugiu do exército, foi até torturado na vareja de General Luiz Jesus, lado a lado. Criada por uma família, devota sem direito ao prazer, amou uma garota e agora pros seus pais ela está morta. Na televisão tudo é mal contado e a gente acredita, acomodado, o tempo passou e voltamos pro passado. Por Deus culpados, por fardo ameaçados! POR DEUS CULPADOS 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 POR FARDO AMEAÇADOS POR DEUS CULPADOS POR DEUS CULPADOS POR DEUS CULPADOS POR FARDO AMEAÇADOS POR DEUS CULPADOS POR DEUS CULPADOS POR DEUS CULPADOS Muito bem, então estamos aí Com o Mal, Garotos Podres Mais uma vez aí Acabamos fazendo uma entrevista aí com a Armageddon Que acabou, infelizmente, não rolando o show Mas agora em Porto Alegre aí Vai rolar no Baropinião aí Uma parceria aí Forte aí Essa vai Obrigado pela oportunidade De estar batendo papo Com os ouvintes do seu programa E comemorando Em grande estilo Os 40 anos que os garotos podem Tocando em Porto Alegre Que é uma cidade que há muitos anos Que nós não tocamos E é um show comemorativo de 40 anos No Baropinião Que é um lugar assim Extremamente clássico e importante na cena De Porto Alegre E também importante Que nós vamos estar dividindo o palco Com uma outra banda Que tem uma grande importância histórica Que são os replicantes Que é uma banda que também tem quase 40 anos Nós começamos em 82 Eles começaram na mesma época Começaram em 83 Então, na prática, são duas bandas Desse período inicial do punk rock Comemorando juntas Os seus 40 anos Garotos podes já completos E antecipando os 40 anos Do replicante Que é uma banda que a gente gosta muito A gente acompanhou Quando surgiu a banda Que foi a Caminharia Aqui em São Paulo Então, vai ser um grande Uma grande festa Digamos assim E num período Que nós estamos vivendo Num período bastante difícil A gente pode discutir um pouco Com certeza Inicialmente, aí nos conte Como é que está As atividades da banda Vocês já estão trabalhando Com algumas músicas novas E divulgando aí Que a gente inclusive vai ouvir no final Querendo falar sobre Os lançamentos novos aí Bem, então Nós estamos fazendo bastante show Afinal de contas Aproveitando essa pegada Nos 40 anos Dos garotos E procurando fazer Essa retrospectiva Nos nossos shows Esses 40 anos De existência Da banda E gravando Alguns singles Com músicas novas Porque Para nós No estágio Que a gente está A gente avaliou E achou que não vale muito a pena Você gravar um álbum Você preparar 10 músicas E ficar 2, 3 anos Preparando Então Para depois Lançar Para a gente Acha que é mais interessante Você gravar Uma ou duas músicas Fazer um ou dois singles Já aproveita Fazer um ou dois Clipes Mesmo que sejam Bastante simples Mesmo que sejam Clipes Que não sejam Caros Para fazer Mas que Se aproveitem Para divulgar Nas plataformas Digitais Então A gente está Nessa pegada Fazendo Muito show Tipo assim Nós somos Uma parte Que Esse ano Apesar da pandemia No começo do ano No fim do ano passado Liberou Daí fechou de novo Daí só De partir De 15 de março Que a coisa Começou a voltar Apesar disso 2022 Tem sido Um ano Que a gente Mais tem tocado Então A gente Super com isso E Comemorando Esses 40 anos De garotos Todos Eu imagino Que grande parte Do público Do nosso show Não tem cidade Não tem 40 anos Você não deve ter 40 anos Ah, obrigado Tenho 47 Passou por pouco Passou por pouco Tá certo Mas justamente É uma dessas perguntas Que eu ia fazer A próxima Mas se quiser complementar Como é que está sendo Retornar Os palcos Pós-pandemia Como é que está Vendo Essa volta Das atividades Da garotos Todos Bem O que eu acho Interessante É que 2020 2021 Foram dois anos Muito difíceis Principalmente Para quem Viu Exclusivamente De Música De eventos Então Envolve todo O pessoal Que Além dos músicos O pessoal Que Trabalha Na cena Então Desde Técnico de som O pessoal Que trabalha Nas casas Voturas Então Foram anos Muito difíceis E com detalhe O primeiro Setor Da economia Que parou As atividades No som Da pandemia Da pandemia Foi Essa parte Artística Cultural A música E tal E também Foi praticamente O último setor De economia A retornar Então Foi algo Assim Muito difícil Por outro lado O retorno Ele Trouxe Para nós Uma grande Surpresa Porque dá Para perceber No público Um certo Desejo De sair De casa De ir em show De Digamos assim Extravasar Todo esse período Que a gente Com recuso Sim Eu falei A maior De voltar Ao show Porque assim Principalmente No começo Da pandemia Ninguém saia De casa Para nada Era no máximo No supermercado E no banco Aquelas coisas Assim Essenciais Então Depois de dois anos Praticamente Trancado Dentro de casa Então A vontade Do pessoal A alegria Do pessoal De Estar começando A retomar Essa Fora de casa Fora do isolamento Isso É uma coisa Muito interessante Isso Tem Refletido Nos shows Da banda E Calhou O fim Da pandemia Para os 40 anos Dos garotos Poder Então É uma festa Só Freio Virou um clima Bem legal Assim A gente Está com Uma formação Bacana Uma formação Que já não é nem Tão nova Mas já tem Cinco anos De atual formação E O pessoal Que é Música Muito Profissional Está sendo Uma experiência Muito bacana Sim E para você Quando você Considera Que foi A melhor época Dos garotos todos E por que Olha Eu acredito Que agora Tem sido A melhor época Tem sido A melhor época No primeiro lugar Porque Depois de 40 anos Do banco Por mais Estúpido Que eu seja A gente Acaba aprendendo Alguma coisa Então Tem aquela coisa Da experiência Então Certas Inseguranças Que a gente Tinha Quando ia fazer O show É algo Que desaparece Segundo lugar Eu acho Que A cena Do punk rock No Brasil Mudou Bastante Há 20 30 Anos Atrás Havia Muita Violência Na cena No punk rock E tal E de uns De uns 20 Anos Para cá A coisa Mudou Bastante A coisa Ficou Muito Mais Tranquila Então Ficou Muito Mais Azeroso Um Pocato E Por outro lado A gente Está vivendo Um grande desafio Nos dias de hoje Qual é o desafio? Nós estamos vivendo Um período De riscos Concretos Contra a democracia No Brasil Garotos É uma banda Que nasceu E que surgiu No finalzinho Da ditadura militar Então De alguma forma Nós somos Produto Desse contexto De resistência Contra a ditadura Então Então O punk rock Ele está Muito Obrigado A esse Contexto Do Surgimento Do Crescimento Dos movimentos Sociais Nesse Período E Tivemos Alguns Problemas Músicas Censuradas A Comuncia Federal Aquela Coisa E agora A gente Está Vivendo Novamente Um período De resistência Contra As ameaças De um regime Fascista Um regime Que Pretende Ou que Defende Uma proposta De Uma nova Ditadura No país Então Isso Nos enche De entusiasmo Digamos assim Em arregaçar As mangas E fazer O que eu acho Que todos Os músicos Têm que Fazer Usar A música Usar A influência Que tem Junto ao O público Para tentar Esclarecer O público O quanto É importante Resistir Contra Esse autoritarismo Que Está Se desenhando Nesse Horizonte Que nós Estamos vivendo E Veja bem É Na época Só para ver O parênteses Estamos em ano De eleição Ainda Né Nos 40 anos E anos Como Sim É um ano Eleito E Não são O show O show Vai ser Logo depois Das eleições Dia 9 A gente Não sabe Qual o resultado Nesse primeiro turno Das eleições Mas Essas eleições Que nós Estamos vivendo São eleições Atípicas Porque Não é Apenas Uma eleição Que estão Concorrendo Vários candidatos Com propostas Diferentes Nós estamos Vivendo Uma eleição Que é quase Que um Plebiscito Entre aqueles Que defendem A democracia E aqueles Que defendem A ditadura No fundo É isso São eleições Muito Importantes Aliás O mundo inteiro Está de olho Para o que está acontecendo No Brasil Sim E Nós estamos Vivendo No Brasil Na minha opinião Um clima Muito parecido Com o clima Da década De 30 Na época Da guerra Civil Espanhola Então Nós estamos Vivendo Como se Houve Uma guerra Civil Ideológica Internacional Então Num campo Está colocado O fascismo E no outro Campo Todas as Forças Que se opõem Ao fascismo É Aquilo que o Hobsbawm Quando fala Dos anos 30 O historiador Britânico Hobsbawm Guerra Civil Ideológica Internacional É isso Que nós estamos Vivendo Hoje E o que Que nós Os garotos Podres Dependemos Dependemos Que nós Devemos Integrar Essa frente Popular De resistência Contra O fascismo Inclusive É Bem interessante Que Essa questão Da Esse espírito De resistência Ao fascismo É algo Que eu conheço Desde Que eu era Muito Pequeno Porque Tinha um tio Do meu pai Que Ele Era filho De espanhóis E era Casado Era casado Com A irmã Da minha avó Que era Carme E Ele era Ele tinha Uma barbearia De Santos E na época Santos Era A Moscouzinha Brasileira Era a Cidade Vermelha Então Era uma cidade Que tinha uma Comunidade espanhola Muito grande E o Partido Comunista Que é Muita força E Naquela época Um dos lugares Que as pessoas Mais discutiam Política Era onde? Na barbearia Então Esse tio Do meu pai Quando ele Vinha em casa Ele ficava Dia inteiro Conversando Com meu pai E sempre Repetia as mesmas Histórias E Esse tio Do meu pai Eu acho que A grande frustração Dele Foi não ter ido Como voluntário Para a guerra Civil espanhola Nas brigadas Internacionais Que provavelmente A irmã da minha avó Não deixou Né? Deve ter brigado Com ele Mas Ele contava Histórias Muito interessantes Como por exemplo O cara falando Que estava Na barbearia Daí entra Dois Imigrantes Italianos E começam A falar Bem do Mussolini Dentro da Barbearia Dele Então o que ele fez? Educadamente O cara passou A mão na navalha E saiu correndo Atrás dos dois Com a navalha Na mão No meio da rua Educadamente E o cara Como é que pode Falar bem O Mussolini Dentro da minha Barbearia Isso Nos anos 30 Época que estava Acontecendo A guerra civil Espanhola Né? Sim É Esse tio Do meu pai Por exemplo Ele defendia Fuzilamento De pátrias E freiras Por quê? Porque a igreja Católica Havia apoiado A ditadura Do Francisco Franco Então eu Eu cresci Ouvindo muitas Essas histórias Inclusive Esse tio Do meu pai Ele esperou O Franco Morrer E acabar A ditadura No estado espanhol Para ele Visitar O estado espanhol Ele foi duas vezes E visitou Onde houve Os principais Combates Conversou Com ex-combatentes Republicanos Então É Para mim É bastante Familiar Essa questão De Você ter que Escolher o seu lado Qual o seu lado Qual a sua trincheira E A nossa trincheira Que é a trincheira Dos poderes É a defesa Do ser humano E da humanidade Contra A barbárie Fascista Porque nós Estamos Nós Enfrentando Pessoas Que São contra Os direitos humanos Por exemplo Se eles são Contra os direitos humanos Eles são A favor do que? Direitos Dos bichos O que que eles são? Entende? É a negação Dos princípios básicos De iluminismo Então é É a barbárie Ele está enfrentando A barbárie E esperamos Que sejamos Vitoriosos Porque Esse pessoal Que É violento Tanto é que Já estão ocorrendo Vários casos De violência Política É O que é perigoso Muito perigoso Então Então Para nós Estar Nesse movimento De resistência Contra o fascismo É algo que Nos traz Um incentivo Uma razão Para a gente Estar Atuando Musicalmente É mais do que Apenas Música É um diálogo Que a gente tem Com o nosso Público É um diálogo Onde nós Podemos Digamos assim Fazer da música Uma forma De dar ritmo Às nossas bandas Tá certo Vou falar De um assunto Um pouco Polêmico Em relação A uma época Se eu não me engano Foi ali Entre o final Dos anos 90 Não sei Não tenho certeza De repente Foi errado Nos anos 2000 Quando começou Umas críticas Em relação Os garotos Os garotos Digamos Falando Que era uma banda Oi E tal Tirando Os Fãs Falando Que era O Oi Careca E tal Tudo isso E tal Então Vamos lá Na verdade O grande problema É que aqui no Brasil As pessoas Não tem a mínima ideia Do que que é Oi Music O que é movimento Oi E as pessoas Misturam alhos Com bugados Então assim Tentando falar De uma maneira Bem Resumida Não é fácil Sim Então Os Skinheads São um movimento Anteriores É um movimento Anterior ao Portobol Dos anos 60 E na origem Os primeiros Skinheads Eram Em sua maioria Jovens Da feria De Londres Ou das Cidades Ingresas Que se Identificam Com a música Jamaicana Principalmente O reggae Estar Globito Acostete Para os ritmos Jamaicanos E em parte Se identificavam Até mesmo Parcialmente Com a estética Dos Root Boys Root Boys São os meninos Mal criados Digamos assim Que eram o pessoal Jamaicano Que usavam os ferinhos O chapéu Com o pai E tal Na juventude Bob Marley Foi World Boy Antes de aderir A onda Rastafari Então É bem interessante Que no final Dos anos 60 Os primeiros Skinheads Estão ligados Não a um movimento De segregação Racial Do contrário De integração Os primeiros Skinheads Era a molecadinha Branca Que era o show Do Jamaicanos Para tudo o som No final dos anos 70 Quando surge O punk rock Começa a haver Uma integração Entre os Punks E os antigos Skinheads Dando origem Ao Movimento Oito Em Oitenta Uma revista Britânica Que é a Sound Lançou uma Coletânea Muito boa Por sinal Que é Strange Oito Que tem Toy Dolls Fox Pahar Então Bandas Assim Muito legais As coletâneas Que eu mais gosto E durante O lançamento Dessa coletânea O lançamento Foi num teatro Num bairro Paquistanês De Londres E Por Infelicidade Esse show Ocorreu Numa época Que estava Vendo uma série De conflitos Raciais Então Estava a molecada Paquistanesa E começa a chegar Um monte De branquero Esquisito O que Que a molecada Paquistanesa Achou Vieram pra bater Na gente Daí Essa molecada Paquistanesa Meio que se defendeu Cercou o teatro Isso é que saiu Quebra-pau Que chegaram A tacar fogo No teatro Ok Bem O como saiu Na imprensa Do dia seguinte A gente tem que entender Que a imprensa Britânica Em termos De sensacionalismo É pior Do que a brasileira Muito pior Não é Dá pra Imagina A imprensa brasileira Quando faz Sensacionalismo É terrível Agora A britânica É muito pior A imprensa Britânica Noticou Na sem forma Que eram Jovens Neonazistas Que foram Lá Enfrentar Os Paquistanes O que não era Verdade Essa divulgação Fez com que Grupos De direita Partidos De direita Tipo British National Party National Front Começassem A tentar Se aproximar E muito Skinner Começou Puxa Eu não sei O que é Eu não sei O que é Nazismo Mas estão falando Que eu sou isso Ah que legal Então Depois Dessa cobertura De prensa Começa a surgir Realmente Um setor Dos skinner Que era De direita Sim Alimentou Isso Digamos Assim Seriam Os Bonner Hats Não são Skinner São Bonner Hats Sim Agora Obviamente Vou até Colocar O que o pessoal Às vezes Ignora É a capacidade Da imprensa Em criar A imprensa Muitas vezes Não apenas Retrata Mas ela Também é capaz De criar Eu vou dar um exemplo Tem um jornalista Brasileiro Pepe Escobar Que você é Davi Que eu ouvi falar É bastante famoso Atualmente Ele trabalha Na parte internacional Vive na Ásia Eu gosto muito De ver as entrevistas O Pepe Escobar No início De carreira Ele trabalhou Com Reportagem Da área De música E E para falar Sobre Os estilos Dos Pós-Punk As várias Porque eram vários estilos Pós-Punk Então era Pós-Punk Positivo Punk Gothic Punk Então eram várias coisas Ele criou um rótulo Dark E aqui no Brasil Começou a surgir Os Darks Que é um rótulo Criado pelo Tec Escobar E quando veio Uma dessas bandas Se eu não me engano De Killers No Brasil Um jornalista Perguntou Mas como é que vai o movimento Dark O que é isso Porque o movimento Dark Só existia no Brasil Então a imprensa É capaz De se criar Então Esses Esquírdes Neonazistas Tal Que são os Morreres Começaram a surgir A partir de 80 Por outro lado Você tem A reação Que era Seria Os Red Skins Caso os Skins Vermelhos Logo depois Os Shark Esquírdes Tirado pelo Pobre Morrer De uma banda Chamada Offers Esquírdes A vez De racial Prejudais Esquírdes Contra o preconceito Racial E depois O Hesh Red And Anarquist Esquírdes Que são Esquírdes Anarquistas E comunistas Garotos Poder Quando nós Surgimos O que nós Gostávamos De ouvir E o que Que nos Inclunicuamos As bandas OE A começar Por esse Essa coletânea Maravilhosa Com Fox Páver E com Toy Dolls Que era O que era Banda Azul E que É muito Diculada A essa questão Da classe operária As vezes Que nós Somos Na Europa Grande parte Do público Da gente Era Esquírdia Mas Mas eu Não vi Um único Nazi Porque Na Europa Pelo menos Agora com Essa coisa Que está Acontecendo Na Ucrânia Não sei Como é Que está Mas Na época O pessoal Que era Nazi Sequer Aparecia Na rua Uma banda Nás Existice Jamais Tinha que fazer show Escondido Tinha que fazer show Em secreto A cena Esquírdia Na Europa Era Basicamente Composta Por O pessoal Que ou não É político Ou é esquerdo E Digamos assim Essa é a nossa Praia Agora O que que acontece No Brasil Meu Aponto Se na Europa A desinformação É grande Aqui no Brasil É pior Então Aqui no Brasil Skinner Ele se tornou Sinônico De Neonaz Ele tem Menor Cabininho E Tanto é Que a gente Nem fala muito De Skinner A gente acha Que não vale Nem a pena Às vezes Se catificando Porque O pessoal Não entende Mas eu achei Legal comentar Justamente Por causa Dessa pauta De Entendimento Aqui no Brasil Se o pessoal tem interesse É só pegar No YouTube Infra Riot Business São bandas São bandas São bandas Que são Claramente De esquerda Mas assim Felizmente De uns 20 anos pra cá A coisa mudou A coisa mudou Essa coisa de briga Não rola mais Acho que esse show que eu te comentei foi lá nos anos 90 Realmente É realmente Mas assim Anos 80 Até meados Dos anos 90 Era meio complicado Sim Mas hoje É assim As redes sociais Internet Tem uma série de problemas Mas traz consigo Um maior acesso A informação Sim E eu acho que esse maior acesso A informação Porque Anos 80 Eu não tinha nada Cara Não existia Não existia microcomputador Praticamente Sim Internet Anos 80 O meu brinco com as pessoas Quando eu conheci Led Zeppelin Black Sabbath Eu achava que era lançamento No final dos anos 80 Dos anos 80 E era lá dos anos 70 Não sabia Eu achava que era lançamento Eu vi umas fitinhas piratas Umas banquinhas vendendo Volumes 4 Do Led Zeppelin Saba Bloodstall Do Black Sabbath Achargar o lançamento Depois que eu descobri Que era lá dos anos 70 Então o acesso A informação Nos anos 80 Era Muito limitado E mesmo No ano 90 Essa questão De internet É algo Que começa A se popularizar No finalzinho Dos anos 90 Sim Sim E Com a popularização Da internet Existe um acesso Mais facilitado Para a informação Eu acho que isso Inclusive Contribui Para diminuir Um pouco Essa Essa cultura De violência Porque a cultura Da violência Ela é Estimulada Pela ignorância E quando eu falo Ignorância Eu falo No sentido Lato da palavra Ser ignorante É o cara Que não conhece Que não tem Informação Pode conhecimento Então Mas voltando Eu acho Que antigamente Até os anos 90 Havia violência Na cena Pânica A ignorância Mesmo Nessa informação E eu acho Que Nesse século Século 21 Isso diminui O mundo Os shows Da gente Ficaram Muito mais Uma coisa Muito mais leve Mais Legal Assim Para 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 O pessoal Curtir Mesmo Então Acho que É A mudança Grande E eu atribuo A isso A maior acesso A informação Por parte Das pessoas Acho que é isso E vamos Falar Um pouco Da época Antiga E relembrar Tem alguma História Da época De shows Antiga Que ficou Da tua memória Que tu lembra Que quer relembrar Para nós Para a galera Olha 40 anos De banda É bastante Tem Então Isso significa Digamos Assim É muita História Para contar Muita História Para contar Eu acredito Que Dessas Histórias Acho que As histórias Mais legais Foram As experiências Que nós Tivemos Por exemplo Tocando fora Do Brasil Porque Aquela coisa Tipo É novidade E Você vai Viajar Fica Três semanas Fora De casa Vivendo tudo Que é líquido Amiga Então É uma coisa Bem interessante Eu lembro Por exemplo O último Nós fizemos Uma mini Curve Uma mini Curve Em 95 Em Portugal E Alemanha Daí Tinha o último Show Da gente Na Alemanha Daí Que legal Último Show Vamos Estrequinar Da Vazar Daí Eu lembro Que Antes do show Tomou uma garrafa De pôr E depois Tomando cerveja No show Guerra de cerveja Daí Terminou o show É Para 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 Tomar um banho Que a gente ia dormir No local Do show Que era Um centro De juventude Jugen Centro Centro de juventude E tal E Ia tomar banho Lá Não tinha lugar Para tomar banho Então É isso Então Espero que no aeroporto No dia seguinte Ia pegar o voo Para Em Frankfurt Para 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 o Brasil Então Espero que tenha Espero que tenha Chuveno no aeroporto E no Fundo Moral da história Cheguei numa Quarta-feira Aqui em São Paulo De tarde Meu último banho Tinha De segunda Para terça De cerveja Imagina o estado Que a gente chegou Foi muito divertido Essa coisa De realmente Você Essa coisa De 25 anos atrás Era muito Acabou Era muito Muito divertido Hoje eu já não Aguentaria Fazer Se inste Não tem mais Condições Para sobreviver A isso Mas História Assim Nesse último show Que a gente fez Foi Na cidade Foi Foi No Airport Que Já tinha sido Unificado Mas Era Antiga Alemanha Ocidente Oriental Daí Tinha lá O Centro de Juventude Que era tipo Um 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 Talvez O Meu Subi No Telhado Eu Subi Também Daí Chegou O colega Meu Como é Que você Subiu Aí Ele Queria Subir Também Ele Perguntou Justo Na hora Que eu Estava Querendo Descer Eu Falei Se Eu Sou Se Eu Subi Eu Desci Ali Então É Então Essas Essas Histórias Assim Dessas Atrapalhadas Que a gente Faz É O que A gente Guarda Como Recordação De 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 Estória Para contar Teve Um show Que a gente Tocou Em Lisboa E Um show Ficava Do outro lado Do Rio Terra Tinha que Pegar a ponte Do 5 de Abril E tal Daí No show Antes O show A gente Tinha a cara De Do lado Do lado Do lado De Terminou O show Bem em frente Tinha uma linha De Trem Eu Leia A linha De Trem E Achei Aquilo Familiar Eu Achei Que Eu Tava Em São Caetano Então Pessoal Vambora Eu Vambora Não Não Vou Aperto Eu Peguei Aperto Trem Tô 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 Caetano Então É Coisa Assim Realmente Nesse Show Mesmo Algumas Músicas Eu Usa Uma Gaita E Eu Tinha Colocado A Gaita No Poço E No Meio Do Show Eu Não Dando Dando Chão Me Dá Risada Daí Tinha Uma Música E Outra Alguém Viu A Gaita Ainda Bem Que Eu Não Fale No microfone E Começou Português Dando Cambalhotas Dando Isso Daí Chegou A Música Que Eu Usa Gaita Que Ninguém Viu Minha Gaita Tudo Bem Vou Tocar Sem Minha Gaita Ainda Bem Terminado O show Chegou O colega Nosso Português Falou Tô mal Deixa eu te falar Não Aqui em Portugal Não se diz Gaita Nem Por que? O que Que significa Gaita Aqui Em Portugal Ah Gaita Que Seria Uma Palavra Chula Mais Ou Menos Como Cacete Caralho Ou O que Você Diz Aqui Você Diz Harmonica Então Estão Falando Pô Perdi Meu Caralho Então É Aquela Coisa Acharam Que Tava Mais Louco Do que Realmente Tava Não Mas É Bem Eu Tenho Essas Histórias Assim E Por que Legal Legal Vamos falar Agora Sobre Esse show No Rio Grande do Sul Que vai ser Algo legal Para vocês Que fazia tempo Que não fazia Ainda mais Justamente Com uma banda Clássica Como a Replicantes Outra banda De sucesso Aqui no Sul Falar Sobre Como A tua Expectativa Para essa Experiência Desse show Aí Desse dueto De vocês Aí Então É É É Um grande Prazer A gente Estar Novamente Estocando Em Porto Alegre Fazia muitos Anos Que a gente Tocava Não Nem lembro Como é que Foi Isso Um pouco Mas Faz mais Dez Anos Em Porto Alegre Não Lembro Exatamente Quando foi A última vez Com a atual Formação É a primeira Vez Que a gente Toca Em Porto Alegre O nosso Repertório É praticamente Um Um Revisitar Nesses 40 anos De trajetória Da banda Junto Algumas bandas Mais Algumas Músicas Mais Novas Em Gravações Mais Recentes E Aquela coisa Não é Comum Uma banda De rock and roll Durar tanto Tempo Uma banda Existir Por mais Dez Anos Já É Uma Caçanha Uma banda Existir Por 40 Realmente É algo Inusitável E nós Somos Muito Felizes Na Tendo Essa Oportunidade Aliás Das Bandas De rock Nos Anos 80 Não Somos Os Únicos Tava No Espo De Rascorão Inocente Cólera Por Replicantes Quase 40 Anos Também Então É um Grande Prazer A gente Está Participando Desse Evento Que não Deixa de ser Um evento Histórico Num Período Muito Difícil Independente Do resultado Eleitoral Que é Do Expo A luta Não termina Porque A gente Não Sabe Se Vai Ter Um Segundo turno E Mesmo Se Tiver Um Mesmo Que As Forças Democráticas Ganhem No Segundo turno O Fascismo Vai continuar Ameaçando Não Só Até O Início Do Próximo Governo Mas No Próximo Governo Vai Estar Ameaçando Então A gente Vai Ter Que Lutar Muito Para Garantir Que a Sociedade Brasileira Seja Minimamente Civilizada E Nós Nos Garospores Queremos A nossa Pequena Contribuição Nessa Trincheira De Resistência Contra O Pacífico Tá Certo E Você Falou Dos 40 Anos Da Replicantes Agora Já Há algum Tempo Temos A Vocalista E Mulher Na Banda Algo Muito Legal Querendo Falar Contra Isso Essa Mudança Do Replicantes Como É Que Você Viu E A Importância Das Mulheres No Rock Metal Nacional Hoje Em Dia Mudanças De Formação De Banda É Algo Que É Inevitável Porque Até Em Grupo De Garotos Que Fazem Trabalho Escolar Na Sexta Série Digamos Assim Sempre Tem Problemas Tem Desadensas Então Isso Daí Acaba Determinando Uma Dinâmica Em Que Os Membros Das Bandas Vão Procudando E O Importante É Que As Bandas Quando É Necessário Há Mudança Na Formação Ela O Corra Mas Que A banda Continue Isso É Importante No 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 Replicantes É Bem Interessante É A Vocal Feminino Que Traz Uma Cara Nova Para A banda Que Eu Acho Que É Muito Interessante É E Também Eu Acho Que Essa Participação Feminina Nas Bandas Acho Muito Legal Porque É Muito Comum As Bandas Serem Meio Clube Clube Do Bolinha Tipo A maioria Das Bandas Só Tem Quase Que Homens E Bandas Femininas São Poucas E Mesmo Integrantes Femininas E Bandas É Um Minoritário Então Eu Acho Que A Contribuição Das Mulheres Nas Bandas É Fundamental Inclusive Uma Outra Coisa Interessante Garotos Podres O Público Da Banda Bem Antigamente Anos 80 Até Começo Anos 90 Era Quase O Público Da Gente Era Quase Exclusivamente Masculino Sim A Partir Final Dos Anos 90 E Mais É Os Anos 2000 É O Público Da Banda Crescentemente Feminino Isso É Muito Legal Sabe Por Por O Clima Fica Diferente É Eu Não Sei se Clima Que Só Fica Aquela Coisa Agressiva Muita Testosterona No Mesmo Ambiente Que Tem Bastante Participação Feminina Fica Um Ambiente Mais Saudável Mais Equilibrado É Eu Acho Que A Presença A Forma Inibia Os Homens Fazendo Baixaria Inibia Aquele Agente De Quartel Da Qual Pessoas Tipo Bolsonaro Estão Com A Frequentar Que É Os Clube Do Bolinha Que Os Caras Só Ficam Fazendo Baixaria A Presença Feminina Ela É Civilizadora Olha Que É Interessante É E O Show Dos Garotos No Público Uma Presença Feminina Muito Grande Que Eu Acho Que Faz Com Que O Ambiente Seja Mais Saudável Legal Em Relação A Outros Shows Aí Já Tem Algo Marcado Aí Depois De Primeiro De Outubro Né Depois Dessa Data Que Vocês Têm De Shows Além Desse Porto Alegre Bem Então A Gente Depois Né Eu Tô Com Uma Agenda Aqui Pera É É Nossa Deixa eu Vou Pôr Meu Óculos Vai Lá Vai Lá Véio Véio Que Não Enxerga Também Estou Assim Dia Nove De Outubro Porto Alegre Né Dia Vinte De Outubro Manaus Né Dia Treze De Novembro São Luís Né Dia Quinze Peder Veneiras De São Paulo Dia Dois De Dezembro Iglesias São Paulo E Mais Algumas Coisas Que Vão Rolar Que Estão Para Rolar Antes A Gente Tem Antes Do Show De Porto Alegre Mais Algum Show Marcados Também Guarulhos Santo André Então A gente Está Nativo E Vamos Ver O que Vai Virar Esse País Legal Porque O nosso Show Vai Rolar Bem Nossa Entrevista Vai Ao final Semana Da Eleição Dia Dia Dois Eleição Dia Nove Eleição Dia Dois É Então Nossa Entrevista Vai Estar Ainda Ao ar Bem No final De Semana Na Eleição Na Segunda Feira Ainda Vai Ao ar Terça Quarta Já Vamos Ter Decidido O Presidente Do Brasil Nessa Data Torcer Que Tudo Melhore Digamos Assim É Vamos Torcer Para Que A Civilização Vença A Barbade Então Porque A humanidade Precisa Digamos Assim Construir Condições Mínimas Em que as Pessoas Possam Viver Com Dignidade Dignidade Exatamente Isso Que a gente Vai Ter Que Batalhar E Batalhar Muito Na atual Fase Estamos Numa Fase Bem Lá Embaixo Bem Elementar Que é De Resistência Contra Barbade Lá No Futuro A gente Vai Ter Que Lutar Para Construir Uma Sociedade Melhor Por Enquanto A gente Está Numa Fase Ainda De Frente Popular Contra O Fascismo Como Na Guerra Civil Espanhola Certo É Isso Mas Então Mal Prazer Ter Você Mais Uma Vez No Metal Com Batata Agora Vai Dar Certo Vamos Torcer Para A gente Se Encontrar Lá No Show Que Vou Fazer A Cobertura Lá Abração Com o Pisca Que Deu Essa Oportunidade Para Fazer Essa Cobertura Replicando Esse Garoto Esposas E Deixar O Espaço Deixar Uma Mensagem Final Para Galera E Escolher Dois Sons Da Garoto Esposa Para Finalizar Essa Bel Entrevista Então Primeiro Lugar Agradecer A Oportunidade De Estar Aqui Com Batata Batendo Papo Porque Não é Um Entrevista É um Bate-papo Sempre Assim E Ansioso Por A Gente Se Encontrar Lá Em Porto Alegre E Mandar Um Abraço Para o Pessoal Que Curte Garotos Fores Para Não perder Este Show No Marupinhão No Dia Nove De Outubro Conclamar A Todos A Se Unir Nessa Resistência Contra Fascismo E Vou Deixar Aqui Duas Indicações De Música E Vídeo Para Vocês Uma Primeira Música Uma Versão Que Nós Fizemos De Uma Banda Basca Que Nós Gostamos Muito Que É A Banda Se Chama Escorbuto E O Nome Da Música É Uma Música Que O Rato Escorão Já Tinha Vido Uma Versão Muito Bacana Também O Nome Da Música É Mucha Policia Pouca Diversión É Uma Música Bem Legal E Uma Segunda Música Que Eu Acho Que Tem Muito A Ver Com O Momento Que Nós Estamos Vivendo É Que É Uma Música De Uma Banda Italiana Chamada Los Fastidios E O Nome Da Música É Antifa Hooligans Ou Seja Hooligans Antifascistas É Bem É É Uma Versão Eu Confesso Que Eu gostei Bastante Primeiro Que A Versão Original Já Muito Boa É Aquele Tipo De Melodia Que Gruda E Em cima Dessa Melodia Nós Compunhamos Uma Versão Uma Versão Nossa A 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 Banda Que Nós Somos Fãs Por Isso Que Nós Ambramos Então Aproveitem De Estar No Youtube Estar Nas Plataformas Como É Eu Não Entendo O que Dizem Tão Streamers Aí Tão Streamers Ok Então Muita Policia Pouca Diversão E Antifa Huligans Ok Beleza Então Um grande Abraço Até Dia Nove De Outubro Para Opinião Em Porto Alegre Para outros Podem ser Replicantes Valeu Mal Vamos lá Então Vamos curtir A sedução Valeu Até mais Até mais Muita Muita Policia Poca Diversão Muita Policia Poca Diversão Muita Policia Poca Diversão Muito policia, pouca diversão Um erro, um erro Muito policia, pouca diversão Reflexão, reflexão Muito policia, pouca diversão Um erro, um erro Quem tem dinheiro? Quem? Quem tem o poder? Quem tem futuro? Quem? Quem leva a ver? Muito policia, pouca diversão Um erro, um erro Muito policia, pouca diversão Reflexão, reflexão Muito policia, pouca diversão Um erro, um erro Muito policia, pouca diversão Um erro, um erro Muito policia, pouca diversão Muito policia, pouca diversão Refresão, refresão, muita policia, poca diversão Un error, un error, quem tem dinheiro, quem tem poder Quem tem futuro, quem tem valor Mucha policia, poca diversão, un error, un error Mucha policia, poca diversão, repressão, repressão Mucha policia, poca diversão, un error, repressão, un error Mucha policia, poca diversão Mucha policia, poca diversão É democracia, é democracia, é democracia Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, poligas Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas In the streets and the devastates We are singing every scream Oh, what a hate for the Nazis can We are coming, stop to run In the streets and the terraces We are singing every scream Oh, what a hate for the Nazis can Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas In the streets and the terraces We are singing every scream Oh, what a hate for the Nazis can We are coming, stop to run In the streets and the terraces In the streets and the terraces We are singing every scream Oh, what a hate for the Nazis can Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas Oh, what a hate for the Nazis can Oh, what a hate for the Nazis can Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas Come on, come on Come on, come on Come on, come on Antifa, Rúligas Come on, come on Come on, come on Come on, come on Um tipo Rooliga Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Transcrição e Legendas Pedro Negri